Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a criar uma questão do tipo associação para atividade questionário. Então vamos em nosso banco de questões, vamos em criar uma nova questão e vamos escolher uma questão de associação. Adicionar. Vamos colocar um nome para a questão, aqui eu vou colocar uma abreviação só de associação. Vamos colocar aqui o texto, então, dessa questão e aí você pode ter os seus rascunhos em um editor de texto do tipo bloco de notas para não ter problemas com a formatação e vamos agora configurar as respostas. Então, a cada questão associativa eu preciso ter uma resposta associada a cada afirmação, uma associação. Então, aqui o nosso contexto seriam, por exemplo, as atividades do Moodle. E aí eu vou colocar qual é a atividade correspondente aqui, então, a essa afirmação que eu estou fazendo acima. E assim sucessivamente para cada uma das afirmações. Nesse caso aqui é o fórum. E vou finalizar aqui com um terceiro exemplo, que é a atividade base de dados. Então, aqui eu coloquei três afirmativas e três respostas as quais elas estão associadas, mas eu poderia ainda colocar mais itens aqui nessa questão. Aqui eu tenho três, vamos fechar com esse exemplo. Lembrando que aqui acima eu optei por embaralhar, já está por padrão e eu deixei marcado. Então, vamos aqui com as opções padrão de feedback combinado, quando a resposta está correta, múltiplas tentativas, que eu posso configurar, então, para que o estudante tenha penalidades, se por acaso eu escolher a opção de múltiplas tentativas no questionário. E por fim, eu vou salvar as mudanças e já está pronta a minha questão de associação. Até a próxima!